Jornal da Cidade. Oferecimento Unilavras. Ensino que transforma vidas. Oi pra você que se liga aqui no Lavras TV. É sempre bom tê-los conosco para mais uma edição do Jornal da Cidade, que traz os seguintes destaques. Lavras Futsal começa a disputa por vaga na decisão da Alterosa, logo mais em Alpinópolis. Selecionados para a quinta edição do Trilhas de Futuro, já podem realizar a matrícula presencialmente nas instituições. Rafael Mendonça traz o giro do esporte e tem ainda a previsão do tempo de amanhã. Quarta-feira, 16 de outubro, o Jornal da Cidade está começando num oferecimento do Unilavras. Nós abrimos a edição de hoje destacando a Copa Alterosa de Futsal. Logo mais, com transmissão aqui do canal, a partir das 15 para as 9 da noite, tem Prefeitura de Alpinópolis versus Lavras Futsal, no jogo de ida das semifinais da competição. Enquanto os lavrenses eliminaram o Monte Santo de Minas nas quartas de final, a equipe do Sudoeste Mineiro despachou o Mica Futebol Clube. O jogo de volta será no dia 23, aqui em Lavras, no ginásio do LTC, e com uma boa notícia, hein? Está liberada a presença do torcedor lavrense. E ontem, pela outra semifinal, Passos venceu Caxambu, por 5 a 2 em partida realizada no Circuito das Águas. Destaque para o goleiro Filé, que marcou dois belos gols. Com o resultado, a equipe Pacense joga agora por um empate em casa na semana que vem para chegar à decisão. E a gente segue aqui com o Jornal da Cidade, trazendo a informação para você de que os estudantes que foram selecionados para um dos cursos técnicos gratuitos do programa Trilhas de Futuro, tem até o dia 29 deste mês para garantir suas vagas. As matrículas devem ser feitas presencialmente na instituição de ensino em que foram alocados, conforme regulamento divulgado no dia 11 deste mês. Nesta edição, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais oferece mais de 50 mil vagas em 130 municípios, envolvendo 156 instituições de ensino técnico. Ao todo, os candidatos podem escolher entre 78 cursos, incluindo novidades como técnico em brinquedoteca, cervejaria e defesa civil. O resultado da alocação pode ser consultado no site do projeto, que é O Trilhas de Futuro, maior projeto de acesso a cursos profissionalizantes, já realizado pelo governo de Minas, também oferece uma ajuda de custo de R$ 20,00 por dia, destinada à alimentação e ao transporte dos estudantes. As aulas estão previstas para começar no dia 3 de fevereiro do ano que vem. Acabou a data FIFA, o Brasil ganhou do Peru e hoje volta o Brasileirão. Está na hora do Giro do Esporte, com Rafael Mendonça. Fala Júnior, um abraço para você e para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Cidade. Estou chegando com as informações do esporte nesta quarta-feira, destacando ainda a rodada 10 das eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2026, porque ontem a seleção brasileira entrou em campo e goleou o Peru pelo placar de 4 a 0. Foram dois gols marcados pelo Rafinha, um de pênalti no primeiro tempo e um de pênalti no segundo. Luiz Henrique e Andréas Pereira fecharam a conta para o Brasil, que com essa vitória deu uma respirada. Permanece na quarta posição com 16 pontos, mas agora abre 5 da Venezuela, que hoje seria a primeira seleção fora da Copa do Mundo. É claro que o Brasil enfrentou as duas piores seleções, pelo menos em termos de classificação, mas precisava dessas duas vitórias para encostar no grupo de cima. Que ainda tem a Argentina na liderança com 22, a Colômbia vem na segunda posição com 19, o Uruguai tem 16, o Brasil também tem 16, Equador e Paraguai tem 13 pontos cada, e a Bolívia é a sétima colocada com 12, seria hoje a última seleção classificada para a Copa do Mundo, sendo que a sétima colocada vai para a repescagem. Agora teremos outra data FIFA no mês de novembro, e a seleção brasileira tem dois compromissos nesta data FIFA, contra a Venezuela e também contra o Uruguai, jogos evidentemente mais difíceis. Por falar em seleção brasileira, ontem o Matheus Pereira, meia do Cruzeiro, fez sua estreia com a amarelinha, ele entrou ali, teve cerca de 20 minutos de jogo e conseguiu uma boa jogada que quase resultou em gol do Brasil. Foi a estreia, como eu disse, do atleta com a camisa da seleção, e sem perder tempo depois da partida, que foi realizada no Mané Garrincha em Brasília, ele já retornou para Belo Horizonte, treinou hoje pela manhã com os demais companheiros, e fica à disposição para o jogo de sexta-feira contra o Bahia, no Mineirão pela trigésima rodada do Campeonato Brasileiro. E por falar na trigésima rodada, quem entra em campo hoje é o Atlético, enfrenta o Fortaleza fora de casa 15 para as 10 da noite, vai com um time completamente modificado, até porque o foco principal é o jogo de sábado contra o Vasco, pela Copa do Brasil, e o da terça-feira da semana que vem contra o River Plate, pela Copa Libertadores. Além desta partida, teremos hoje também 15 para as 10, o Vasco da Gama enfrentando o São Paulo, na verdade São Paulo e Vasco, porque o mando é do São Paulo, inclusive esse jogo vai acontecer em Campinas. Essas as informações do esporte, nesta quarta-feira, Rafael Mendonça para o Jornal da Cidade. Vamos ver como fica o tempo em Lavras, amanhã. Segundo informações do Instituto Climatempo, a quinta-feira será de sol, com algumas nuvens, e sem previsão de chuva, mínima de 17 e máxima de 30 graus, ventos fracos a 6 quilômetros por hora e a umidade do ar fica na casa dos 42%. E esta edição fica por aqui, e amanhã, é claro, a gente se vê de novo. Até lá, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho